Ioi, ioi, ioi! Ioi, ioi, ioi! Ai, gente, Avenida Brasil, oitavo episódio de Divey. Oitavo episódio de Novelei também. E aqui no Divey, a gente fomenta o que aconteceu ontem no Novelei. Estamos no oitavo episódio. E o Novelei é um projeto incrível da Globo com o YouTube onde é recriado aí vários ícones de novelas brasileiras que foram apagadas da memória dos brasileiros, causando um caos nacional. Precisamos recriar essas novelas e a Avenida Brasil não podia ficar de fora, Fih. Pois é, sem a Avenida Brasil não teríamos aqueles finais pausados, icônicos que todo mundo tentou copiar, mas não deu certo no jogo. É, depois vêm umas novelas que tentaram fazer e não deu certo. Isso, vira esse bruxo, isso! Neste está, que a festinha de vocês vai durar pouco. Eu vou guardar essas fotos por 149 capítulos. Nossa, gente, a novela dessa semana foi uma febre no Brasil inteiro, Fih. Não, eu lembro que o Brasil inteiro parou pra ver o final dessa trama lá em casa. Inclusive, a gente se reuniu pra assistir o capítulo final. Mas sabe qual outro clássico, Fih, que vai super bem com o Novelei? É óbvio que é Coca-Cola sem açúcar! Inclusive, que coisa boa era todo mundo se reunir ali na reta final de Avenida Brasil. A gente pedia um jantar babadeiro, era quase um ritual, né? Um novelaço que entregou tudo e mais um pouco, ainda mais com uma Coca-Cola bem gelada pra acompanhar, né. É, gente, quem tá acompanhando esse programa sabe que quando tem essa união, a magia acontece. Exatamente, Fih. Só de pensar nesse grande clássico já me dá vontade de beber uma Coca-Cola bem gelada, tá? Então vamos beber logo, né? Ah, eu vou beber… Não, eu já vou beber as duas, né. Dá pra mim, pô, já… Fazer um brinde, Eduardo! É a união, né, gente? Vamo lá, vamo lá. A Avenida Brasil é a melhor, e por isso temos aqui um influenciador digital que também é muito fã de Avenida Brasil, tá? O nosso amigo Pedro! Oi! Amigo, você gosta de Avenida Brasil, cão? A Avenida Brasil é a maior de todas, vamo combinar? Pisa em todas. Pisa em todas. Nos personagens, nas atuações… Maravilhosa, maravilhosa. Um enredo com plotes, né, a gente gosta. Você começa assim, daqui a pouco desce, daqui a pouco sobe de novo. Mix de emoções, parou, Brasil. Eu amei que na versão do Novelei eles colocaram a Cacau, como a Carminha. Que era a empregada doméstica da Carminha, né. Inclusive, também tem vários pontos altos na novela. Sim! Que texto maravilhoso esse. É, aquele do amendoim, o… Eu quero ver, tu me chamar de amendoim. Isso foi um improviso, você sabe, né, amigo? Sim, ela errou, não é? E aí deixaram, isso foi muito bom. É tipo a cena do pão lá, né, da Sophie Charlotte, do tapa com o pão. Ah é, pá! Com o pão na boca, sabe? É uma coisa, só que o do pão veio 10 anos depois. O da Cacau já foi hit já na hora. É verdade, é verdade. Quem não fez a sua montagem congelada pra postar nas redes sociais? Todo mundo postava lá, na rede social, num perfil… Amigo, a capa do meu Facebook, quem fala no meu Facebook, gente você vota lá na capa, tem a minha foto lá com as luesinhas congeladas. Foi o Marco. Quem não fez também, tá me errado. Bom, falando agora mais de Novelei, né, esse projeto incrível aí recriando a Avenida Brasil, temos aqui na tela, amigo, o antes e depois a Thalita aí de Eliane Giardini fazendo a Muricy. A gente vai comparar agora os looks, as caracterizações. E você, o que você achou do Novelei de Avenida Brasil? Achei muito engraçado, gente. Ficou engraçadíssimo, não ficou? Eu ri do início ao fim. O que é o Paulo Vieira? É um ícone. É, um dos mais engraçados. Eu achei que a Thalita entregou aí de Eliane Giardini. Você achou? Um decote, ainda mais um decotão. Uma coisa meio perua da Zona Norte, né? Eu gosto, a peruca tá boa, vomitada ela reagiu bem. É, gostei da Muricy. Eu gosto, acho que entrega. Entregou super. Olha a Babu de Vera Rhodes. Ai, a Babu, todos os episódios de Novelei, que inclusive estão todos disponíveis lá no YouTube da Globo, assistindo. Gente, a Babu sempre entrega na interpretação. Ela encarna, ela encarna mesmo. Nossa, engraçadíssima. Ela é muito engraçada. Eu dei várias risadas quando ela traduzia o… O que? O que é o nome dele mesmo? Não esquece o nome dele também. É o Leleco? Não, o Leleco é o outro. O Nilo, o Nilo, o Nilo. O Nilo. O Nilo, o Nilo, o Nilo, o Nilo. Ele disse oi. Mãe Lucinda. Nossa, o Nilo só andava loucão daquele jeito, né? Só. Lembra quando ele aparece na mansão e toma banho de piscina? Um caos. Gente, várias coisas aconteceram na Avenida Brasil, né? É porque o novelê, ele pega ali a essência. Mas, gente, é uma novela que tem um monte de enredo ali dentro. Tem um monte de enredo. Muita coisa, tem que ir só vendo tudo de novo pra você lembrar como é gostoso. Tantos detalhes. Cacau Potássio, de Adriana Esteves. Mas eu achei digno trazer a pessoa que foi humilhada pela Carminha, antigamente. De ser a Carminha agora, pra humilhar os outros. Muito bom. E a caracterização, você tá de Carminha, ele tá? Eu tô de Carminha, gente. Só faltou um cabelo mais loiro, assim. Mas eu tentei dar uma de Carminha ali. Eu faço uma tesoura aqui. Não, não, gente. Só se for a Anitta. A Anitta, eu aceito. Perfeito. Amei o negócio do Me Serve Vadia lá. É, Me Serve Vadia. A Cacau… Tá me chamando de vadia. Você tá me chamando de vadia? Eu, é machista! Ai, o Evandro sempre entrega também, na caracterização. Ficou muito parecido. Foi melhorando conforme os episódios, né. É porque eu senti que todo cara careca botam ele, né. Não sei se vocês sentiram isso. Uma humilhação, né, gente. Mas ele tá perfeito, tá? O Leleco era o icônico, o personagem do Leleco também. Também tinha umas falas, de vez em quando ele entrava. É, virava vomitado também, na cabeça. Levou vomitado também, é importante. Agatha! Olha o Fred de Murilo Benício. O Fred nem apareceu muito, né. Nossa, mas o pouco que ele apareceu, gente… Mas no final que ele aparece, que ele descobre a traição, aí ele entregou. Ele entregou. Mas ele imitou a voz do Mano Benício certinho. Ele fez a voz certinho, gente. Ele fez a voz certinho, gente. Um laboratório, sentindo um laboratório da parte do Fred. Foi incrível, eu amei. Não queria fazer feio. Carminha? Oi, Tufa. Cheguei, nossa, tô com fome, não tô jogando videogame, almoço… Que que é isso aqui, Carminha? Pouco que ele apareceu, ele entregou. Entregou, entregou. Passou no teste. Acabou ou não? Gustas de Marcelo Novaes. Também não apareceu muito o Gustas, né. O Gustas foi afuscado, gente. Tadinho, ele apareceu nos outros, né. É, nos outros ele não precisou. Mas também, o Max, nas cenas que a gente pegou pro novelê, o Max também não teve tanto destaque. Mas também, o Max fez muita coisa. O retorno dele, né, que a Carminha olha pra trás… Aaaaaaah! É, gringos. Parei de chegando em casa quando não avisa. É a Carminha gritando. É a mesma coisa. Inclusive, aquela cena da Carminha, que ela tá gritando na frente da casa… Seus merda! Seus merda! Seus merda! Faltou, faltou. Ah, eu gostei da Isis Valverges, de Nina. Quando a Débora falava dela. Ela escondida, tirando as fotos. A cara igual… Eles fazem umas tremidas, assim. Aí quando foi ao ar essa cena também dela fotografando a Carminha, eu vibrei, gente. Eu vibrei. Vai pegar essa safada! É que a Carminha… O legal da Carminha é que ela pregava de boa moça. Sim, ela ia na igreja ajudar o padre. Então isso que foi o legal dela. Andava sempre de branco, né? Sempre de branco. Cores claros. Mas eu gostava muito, sabe do quê? Era a Carminha, tipo, nessa vibe, né? Tipo, ai, angelical. E quando ela mudava. Quando ela mudava, ela… É. Peguei a hélice de… De xingar horrores, é. Quando ela volta no carro, sabendo que a Nina é Rita, que ela vai comemorando… É maravilhoso. Nossa, a Adriana se entregou demais, gente. Marcos Mion fazendo o Juliano Casaré de Adauto… Adauto também. O Adauto era engraçado na novela, que ele era burrinho… Sim, ele era o padrão burro. É, era o padrão burro, padrão burro. Faltou o Marcos Mion tirar uma camisa, né? Eu acho que faltou. Já que tinha chamado ele, o que custava pedir pra gente… Tava aqui fazendo nada, tira a camisa, bobo. Poxa, novelei. Faltou, né? Uma bispojagem. É que ele já conseguiu o cargo dele, agora ele não quer também mais entregar assim. Não precisa se humilhar, né? Não precisa se humilhar nesse nível aí, poxa. Cara, olha que loucura. Tava gravando meu programa, deu intervalo, fui comer lá no bandejão do elenco. Tava morrendo de fome. Tava ali na fila, numa boa, de repente… Os caras tacaram um saco preto na minha cabeça. E me largaram aqui, no meio dessa boca livre. Ai, nossa, maravilhoso. Félix… Ele tá parecendo um personagem bíblico, Félix, assim, sabe? É pra ir pra uns 10 mandamentos, quem sabe? É, dá pra ir, dá pra ir. Bíblica, né? O Nilo. Ai, eu tinha uma raiva do Nilo. Eu também importo os fundos também, né? A caracterização nível. Ah, gente, nota 10 pra essa caracterização, né? Não, é, não. Mas o Félix, ele arrasou demais. Eu acho também, eu acho. Amigo, se você fosse convidado, assim, pro novelê pra fazer um personagem de Avenida Brasil, qual que você escolheria fazer? Ai, acho que o Max, né? O Max… Ele tá tramando sempre com a Carminha, essa coisa meio vilão, né? Sério? Eu seria? Ai, vilão é muito legal com o mocinho, eu acho. Não, eu queria ser a Carminha. É, eu queria ser a Carminha, eu queria ser a Carminha. É, o que eu conheci no masculino? Não vou na Carminha, óbvio! Todos queríamos ser Carminha, no fundo, né? Quem não queria? Eu já tô com o look de ir, me convida, tá? Vamos agora para o nosso bingo, tá, aqui do Divê. O nosso bingo que vai revelar se você é realmente um grande noveleiro, amigo. Ai, tô com medo, eu quero gabaritar. Tem que gabaritar, que é o nosso bingo… Gabaritando, você ganha cinco mil reais. É o prêmio que a gente tem aqui, acumular, tá acumulando. Tivemos convidados que gabaritaram. Tivemos, tivemos! Ninguém fez 16 pontos. A Valentina fez. 16? Ah, ela mentiu. É porque também ela fez novela. É global, é embaçado global. Não sei se ela fez os 16, mas ela fez o que era preciso pra estar entre… Nesse aqui, entendeu? Certo, vamos lá. Vamos lá, amigo. São várias situações, aí você conta se você fez ou não fez e você exemplifica pra gente. Tá bom, vamos lá. Você já chorou em uma cena triste de novela? Com certeza. Todos citam essa, gente. Cara, se botar a música, aí eu choro, tá? É. Essa tocou, né? Quando eu fazia teatro e precisava entrar na cena de tristeza… Colocavam essa. Eu pedia, falava, coloca aquela música lá que eu vou chorar. E vai. Chorava. E vai chorar. Funcionava assim. Funciona até hoje. Até hoje. Tô triste, adoro. Você já criou algum perfil, tipo, de fã-clube, assim, de alguma novela? Ou personagem de novela? De ator? Não é pra tanto, né? Não é pra tanto também. Tá vendo, gente? Esse é difícil, encontrar alguém em casa. Então, por isso que ninguém gabarita, porque ninguém faz isso. É verdade, é verdade. Eu fazia mais de cantor, né? Cantor pop, do Justin Bieber. De diva pop? Ah, de diva do Justin? É o tipo do Justin. Olha só, gente. Já acontece, né? É, todo mundo tem uma fase ruim, né? Acontece. É, se fosse uma bridge. Acreditou em fanfic de revista de fofoca? Ai, amava! Amava ver capricho, né? Porque era capricho, né? Só que era horrível, porque era coisa de menina, né? Mas eu lia mesmo assim. Ficava lendo, ficava… Ih, fulano tá com fulano! Mas você caiu naquelas de novela. Sabe quando fala assim, que a novela é tipo… Ai, a Carminha é filha da… Ah, total! E as pessoas comentavam, né? Sabia que a Carminha vai morrer hoje? Meu Deus! E aí, você assistia, não era nada disso. Não, 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 é que isso é um sininho, né, gente? Todos nós já caímos em fanfic de revistas de fofoca. E dá capricho também. Você já furou o rolê com os amigos pra ficar vendo novela? Total! Caminho das Índias… Prioridades, né? Caminho das Índias… Total, total, total. É… comenta capítulo no grupo do Zap. Ai, sim, né? Mas agora com o Pantanal, todo mundo falando! Então, menino, eu sou desse também. Eu comento o Pantanal com a minha mãe, gente. Tem que falar sobre… Tá vendo o Pantanal, então? Tô vendo o Pantanal… Novelão, né? Novelão, tem que comentar no Twitter também. E aí fica todo mundo no Twitter comentando. Meme na hora, para a Juma, a Muda… Quando chegou o meme que a Muda fala… Agora vai ter que ler o texto, vai ter que decorar. Agora tem que decorar. Tinha vários memes da Muda esperando todo mundo decorar o texto. A Muda tinha… Nossa, o Muda… É muito bom! Você já ficou revoltado com algum personagem de raiva? Tipo assim, ai, que tonta essa menina, que tonta, esse moleque é chato. Ai, deixa eu pensar… Mas acho que a Avenida Brasil sempre dá uma raiva da Carminha, né? É. Ao mesmo tempo que tinha esse mundo da raiva… No nível cômico dela, que ela era um ícone. Mas você ficava… Meu Deus, ela é tão vilã, assim… Maldosa. Maldosa! Ela era… A Nazaré, a gente dava umas risadas de vez em quando. É isso! Agora a Carminha é muito ruim, né? Ela é muito ruim, realmente. Espírito de porco, Deus me livre. Se apaixonou por algum personagem? Na Malhação, sempre tem uns padrão, né? A gente tá… A gente tá falando que não liga pra padrões, mas a gente gosta do padrão. Não gosta de padrão, mentira! Mentira, mentira! Mas eles têm que ter uma história. Tem que ter uma história. Tem que ter uma história por nada. Tirou a camisa, a gente já tá mamando. Você já torceu para o vilão? Carminha também. Ao mesmo tempo que a gente tem ódio dela, a gente fala assim… Uma relação de amor e ódio. Você quer que ela chegue até o fim? Porque se descobre muito cedo, também é sem graça, né? Eu também acho. Então o bom é você ver… Passa raiva até o fim. É, o desenrolo todo no final. Tudo bem, aí no final você pode sofrer. Mas deixa ela ser feliz durante a novela inteira. Todo mundo passa pano pro Félix. Ai, Félix! Que tá com a criança na caçamba de lixo. Eu passo. Eu passo esse pano, sim, pro Félix, gente. Ele tá com a criança na caçamba de lixo. Ah, mas no fim ele termina com o pai dele na praia. O pai dele acercando. O Félix também diz My Love. Ai, gente. Também. Boa lembrança, legal. Participando pra XM também. Repete bordões de novela até não poder mais. Inferno! Amor! Ai, eu falo inferno de vez em quando. Inferno! E do nada, você tá em casa, você solta. Ai, inferno, você solta. Tem uma também da Carminha, que é muito boa, que ela chega e ela fala assim… Hoje eu não estou com paciência para esse auspício. É muito boa. Chega no trabalho assim, hoje eu não estou com paciência para esse auspício. Sentiu saudades de novela depois que acabou? Gosto muito, muito, muito de Kubanacan, sabia? Olha, Kubanacan é a única que não foi apagada da memória dos brasileiros novelistas. Ai, é. Eu amo Kubanacan. Por qual motivo? Ai, não sei. Marcos Pasquim sem camisa. Eu lembro que eu era pequeno e eu achava o máximo o nome, a estética, a abertura. Eu achava tudo o máximo em Kubanacan. É que nem o Gaúga também, que tá ali naquela linha de surtos de homens sem camisa. Tinha uma diversão também, não era só o mamilo do Marcos Pasquim. Tem outras coisas ali pra gente aproveitar, que eu não vou lembrar, mas tem. Mas tem, deve ter. Você já comprou o CD da trilha sonora da novela? Já de Malhação. De Malhação eu tive todos. Todos, todos, todos. É que era muito bom. Se você procurar hoje ainda, as músicas são ótimas. Música dos anos 2000, assim… Tem uma Luca, tô nem aí… Não, não, a Luca, a gente desinterroga agora, hein, a Luca, gente. Terra Nostra esquecida no churrasco. Esquecidíssima. Ninguém lembra de Terra Nostra. Sou desse chão de o rei, peão, o rei do gado. Sou desse chão de o rei. Pra fechar, assistiu da primeira até a última semana alguma novela? Avenida Brasil, com certeza absoluta. A maior de todas. Um beijo. Se você pegou outra novela aqui, eu peguei a maior, tá? Chique, chique. Ó, cheguei perto, senhor. Noveleiro cinco estrelas. Cheguei perto, milhões. Pode levar uma lote aí do dinheiro, tá? Muito cheio. O dólar tá valendo, tá? Eu amo. Não bebe essa água também, não. A gente não sabe de onde veio. Vem um dia. Vai comer no lixão, né? Às vezes é pior de onde veio. Ai, que papo gostoso. Mas infelizmente tá acabando, gente. Ai, esse é o penúltimo. Olha, amigo, você veio no penúltimo. Nossa, vai fechar com chave de ouro, né? É, o melhor ficar pro fim, gente. O melhor ficar pro fim. Inclusive no Novelei, né? Depois de Avenida Brasil, qual seria a última novela a ser recriada, afinal? Semana que vem, no Novelei, tem Senhora do Destino, gente. Pra acabar, assim, essa primeira temporada de Novelei. Uma de notícias do mundo de hoje. Diz quem fica… As aberturas da janela são um marco também, né? Então, sim. Essa que parece que as pessoas vão se bater, né, uma nas outras. É o metrô, né, lotado, sério, até o brasileiro. Bem, brasileiro. Gente, é o seguinte, se inscreve no canal aqui, o Mourmute Show, na semana… Gente, é o seguinte, se inscreva aqui no canal, o Mourmute Show. Semana que vem, a gente volta com o último Divey pra comentar Senhora do Destino, tá? E segunda-feira, um dia antes do Divey, tem o último novelei Senhora do Destino, pra fechar com chave de ouro. Eu também. O que será que vai acontecer, hein? Ai, o que será, menina? Será que a Maria do Carmo dessa vez que vai morrer no lugar da Nazaré? A Susaninha tá meio bugada, você viu? É, a Susaninha no novelei, ela tá se mostrando uma pessoa que ela não é. Um robô que ela não é. E a gente sabe que o futuro da tecnologia vai, ó… assim, com a gente. O robô vai dominar o mundo, gente. E assim, espero, né? Exato. Um beijo, gente. Até semana que vem! Até semana que vem! Tchau, tchau!